A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde, com a dupla Rose Marinho, dá pra dançar. A música Cana Verde